Avião Euro-Atlantic, terça-semana-ne, Tulatã Passageiro, Hatnulo Resin-Nen, Rússia Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Dili, para Portugal. Turfonte confirmado, Rússia Aeroporto, no navegação, Aérea Timor-Leste, Anete-El-Katak, Cidadão Serne, composto, Rússia Cidadão Estrangeiro, no Timor-Oan. Avião refere, voo Rússia-Portugal, Maitimor-Leste e Alorão Salão Resin-Hat, Fulham Março-Nen, e Mahamutuk Atosruahat, composto, Rússia Passageiro, Atosida, Cianulo Resin-Hitu, no Cru Avião-Nen-Hitu. Mesmo o Governo autoriza o transporte aéreo, Né, Tulat Passageiro, Rússia Território, Maitimor-Leste e Alorão, Governo autoriza o transporte terrestre, Rússia Municipio, Maitimor-Li, Wainira, la Iha Carta-Guia de Marça, Rússia Centro, Integrados Estão Crise. Querido Santos, Juvial da Costa, Xiemen.